Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, lamento que o ano termine com este parlamento chancelando o que o governo de Jair Bolsonaro enviou para o orçamento do ano que vem. Uma previsão de fila para o Auxílio Brasil, de fila para quem está na pobreza, para quem está na extrema pobreza e de prioridade, tanto para o orçamento do fundo eleitoral, para o pagamento de campanhas políticas, como também para o orçamento secreto. E sei também que muitos dos parlamentares bolsonaristas votam agora contra o orçamento, mas jogando para a plateia. É gente que vota contra aqui no plenário, mas depois na campanha do ano que vem vai pedir para o seu partido recurso, vai pedir para o seu partido dinheiro para fazer campanha. Pelo menos quem vota sim nessa votação assume, o ONU assume que está a favor do aumento e não é hipócrita como parte daqueles que votam contrário, fazem uma graça aqui em plenário, mas depois do ano que vem vão pedir dinheiro de fundo eleitoral público para fazer as suas campanhas. Eu me recusei a colocar a minha digital, o meu voto, num orçamento que prevê 13 vezes mais investimento em campanha eleitoral do que saneamento básico. Mais importante comprar santinho, mais importante alugar caminhão de som, pagar cabo eleitoral do que garantir acesso a banheiro, do que garantir acesso a água tratada para milhões de brasileiros, 11 mil, aliás, 1.167 vezes mais orçamento secreto do que gasto com habitação, mais do que com esporte, mais do que com cultura, mais do que com ciência e tecnologia, mais do que meio ambiente, mais do que energia. Diversos parlamentares nessa casa têm por bandeira a defesa do meio ambiente, têm por bandeira a defesa do setor energético, têm por bandeira a defesa da cultura, a defesa do esporte, mas infelizmente nós não vimos essa atuação tão efusiva na defesa do orçamento. O orçamento foi muito mais voltado para a campanha eleitoral e para o orçamento secreto, para o recebimento de dinheiro, de verba, para inaugurar a obra nos seus redutos eleitorais e permanecer como base do governo Bolsonaro e permanecer coligado com o governo Bolsonaro. Enfim, um gasto maior para que o presidente da República mantenha a sua coligação no ano que vem do que com esporte, do que com ciência e tecnologia, que estão com as bolsas, como já foi bem colocado aqui, absolutamente sucateadas. E isso no orçamento secreto não tem ideologia não, tem petista recebendo, tem pedetista recebendo, gente do governo, gente da oposição, nessa hora não tem petismo, não tem bolsonarismo, ambos votam com o mesmo interesse. Depois, a classe política, nós, políticos, não sabemos o porquê as ruas, o porquê a população tem cada vez menos apreço pela classe política. Ora, vejam as prioridades que nós estabelecemos no orçamento. E eu peço mais 30 segundos para concluir, presidente. Veja a prioridade que essa casa dá no orçamento. Dá prioridade para a campanha eleitoral, dá prioridade para o orçamento secreto, em detrimento de áreas fundamentais para o nosso país, como a ciência e tecnologia, a habitação e o saneamento básico. Posso, no ano que vem, não receber nenhum centavo de dinheiro público para fazer minha campanha, mas faço e farei minha campanha com a consciência tranquila de que não vendi o meu voto, ou a minha alma, ou a minha convicção em troca de... Obrigado.